E aí família Tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, me perdoem, hoje eu acho que aquela friaca lá do Morumbis que eu peguei todos esses dias aí, todos esses jogos, cobrou o seu preço, tô com febre, com dor de garganta, tô todo estrupiado, então vou fazer um vídeo um pouquinho mais curto, se bem que eu vou falar mais devagar, não deve ficar mais curto o vídeo, você me conhece, mas peço desculpa pra você, porque hoje eu não vou nem participar do QG, dei o recado, ontem eu falei que vai ter QG, mas vai ser hoje o QG, eu vou até avisar meus amigos que eu não vou conseguir fazer, porque realmente não dá pra falar, dor de cabeça, terrível, vou ficar no meu cantinho aqui, porque amanhã eu quero gravar vídeo e domingo tem jogo, né, e ainda bem que pelo menos o jogo não é no Morumbis, né, fora, né, então dá pra ficar em casa aqui descansando, eu acho que essa temperatura aí, não sei aí onde você mora aqui, aí hoje fez 32 graus aqui, ontem à noite tava 9, aí hoje fez 32, eu acho que essa mudança de tempo, né, deve ter mais gente gripada, então peço desculpa pra você, você sabe que gripe é um negócio terrível, né, mal estar que dá, tô tomando os remédios, a Erika me entupiu de remédio, mas ainda tô ruinsão. Bom, somos patrocinados pela KTO, vou pedir pra você sempre usar o cupom BAROLO pra você fazer seu cadastro, é só clicar no primeiro comentário fixado, tá? apoia as empresas que apoiam a mídia alternativa, aliás, estou fechando, não sei se eu podia nem falar, mas eu vou falar, eu tô fechando um projeto com a KTO aí bacana, vai dar certo, vai dar certo, eu tô, eu vou informando vocês, e aí você faz o seu cadastro aí, tá? Você ajuda quem prestigia a mídia alternativa, ajuda o canal, aliás também, pra você se inscrever no canal, a camisa do Rafinha tá escondida ali, né, estamos quase chegando no 536 mil, aquela camisa vai de presente pro amigo do canal, peço pra você também se inscrever, é aquela parte chata, né, que a gente tem que ficar pedindo inscrito, pedindo pra se inscrever, pedindo pra deixar o like, mas é porque é uma maneira de você retribuir ao trabalho que a gente faz aqui, né, de graça, não custa nada, então se você ainda não é inscrito, você pode deixar seu like, muito pouca gente deixa like no vídeo, eu não sei se as pessoas não gostam ou se esquece de deixar like, porque eu, por exemplo, sou um cara que esqueço de deixar like, se não me lembrarem, eu esqueço de deixar like, e eu preciso trocar esse braço desse microfone aqui, tá caindo, eu vou trocar tudo isso aqui, você vai ver, e eu peço o seu like, tá, pra você, pra gente ajudar na divulgação do canal, ajuda no crescimento do canal, é um motivo pessoal, né, é também, claro, motivo pessoal, porque o canal é meu, mas é também pra gente fazer crescer a mídia alternativa, que eu acho que é tão importante o crescimento da mídia alternativa, por isso que eu peço pra você, o seu like, o seu apoio, tá? no vídeo de ontem, no vídeo de ontem, não, no vídeo de hoje à tarde, fizemos o que eu gravei ontem à noite, fizemos o comentando comentários, o pessoal criticando, na minha opinião, quem tem que criticar do jogo contra o Atlético, e teve um amigo lá, não sei se você assistiu, eu vou deixar na janelinha, um amigo que falou que ele entrou no grupo de WhatsApp, e falou que criticou, aí o Luciano, aí todo mundo concordou com ele, mas teve um cara lá que falou que não, que não podia criticar o Luciano, que o Luciano era isso e aquilo, e ele falou, eu critico quem eu quiser, eu elogio quando eu tenho que elogiar e critico quando eu tenho que criticar, ninguém vai me mandar, ninguém manda em mim, o cara, o amigo comentou que ele escreveu no grupo, eu critico quando eu bem entender, eu elogio quando eu bem entender, e eu comentei, é isso mesmo, cada torcedor tem direito de fazer o que quer, cada torcedor tem direito até de baba-uvo de jogador, eu falei, mas é que desde que não vem encher o meu saco porque eu não babo, né, o nosso saco porque a gente não baba-uvo de jogador, porque a gente não tem jogador de estimação, então eu vou deixar na janelinha o vídeo da tarde. Ontem à noite fizemos uma live pelo The Team Legends, sabe aquela plataforma que eu tô participando, uma live lá no Instagram do The Team Legends, e eu vou deixar sempre na descrição do vídeo as redes sociais, a plataforma, pra você conhecer. Ontem a gente fez uma live só com a Formiga, uma das maiores jogadoras de estômago feminino do Brasil, e com o Amoroso, velho, com o Amoroso. Eu tinha feito uma live na terça-feira com o Marcelinho Carioca e com o André Luiz, o Marcelinho Carioca fala, mas que pobre na chuva, mas que eu. E ontem a do Amoroso, velho, contando as histórias, a Formiga contando as histórias do que ela passou, você imagina, veio lá da Bahia, mulher preta, jogando futebol, que sofreu preconceito pra caramba, ela mesmo falou, falou Barolo, mulher preta que veio da Bahia pra vencer no futebol feminino, contou cada história. O Amoroso também, o Amoroso é uma figura, eu não conhecia o Amoroso, eu nunca tinha conversado com ele, o cara é uma simpatia, hoje mandou um recado pra mim no Instagram, e uma simpatia, contou umas histórias muito legais. No meu Instagram, lá no Barolo Vítico, ele conta como que ele fez o filhinho dele mudar de ideia de ser goleiro, porque quando ele treinava, quando ele jogou no Milan, o Dida era goleiro do Milan, e o filhinho dele se encantou com o Dida, o Dida deu luva de presente, aí ele conta no método que ele usou pra fazer o filho dele desistir, tá lá no meu Instagram, depois você confere, toda terça, terça e quinta-feira a gente tá projetando essas lives, tá super legal, sempre lá no Instagram do The Team Legends, e na semana que vem tem o Paulo Sérgio e o Silas, na terça-feira, por enquanto tá marcado, e na quinta tem o Palinha e a Milene Domingues, cara, e eu que meio que toco a bola ali, que eu não sou nada, eu não sou legenda de nada, sou Legends nada, mas esses caras são demais, os caras que fizeram tanto pelo esporte, tanto pelo futebol, eu tô curtindo demais fazer, e aí qualquer dia eu falo com mais calma da plataforma e tal, pra você acompanhar também, que é legal pra caramba, uma maneira de você interagir com as pessoas que você gosta, são quase 40 jogadores, jogadores lá, Lugano, Chulapa, Palinha, tem um monte de jogador do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians, pra quem gosta de futebol, então só pra mandar um abraço pra Amoroso e pra Formiga, que foi sensacional a gente fazer essa live, tá? Bom, o São Paulo renovou o contrato do Sabino, né, a gente falou aqui no vídeo da tarde que a gente ia falar hoje, eu acho que merecido, o contrato dele ia até o final desse ano, mas aí a diretoria renovou até o final de 2026, eu acho que ele mostrou capacidade, né, acho que ele fez os jogos que ele fez, ele entrou bem, a única coisa que me irritou muito no Sabino foi aquela história do aquecimento, né, do jogo naquela goleada contra o Vasco, mas ele mostrou dentro de campo que ele merece uma chance, e eu gostei das atuações dele, achei um zogueiro firme, e entrou com personalidade, né, porque ele podia entrar pipocando, ele entrou com personalidade, ele marcou o Hulk contra o Atlético, e o Hulk não teve moleza com ele, não vou dizer pra você que é um craque, tem que ser titular, não tô falando isso, mas eu acho que pra sair do lado esquerdo ali, tem uma boa saída de bola, ele marcou firme, então eu acho que foi um acerto da diretoria, quando a gente tem que elogiar, a gente elogia, acho que foi um acerto da diretoria, renovação de contrato, primeiro trazer esse cara, né, e depois, porque o Sabino veio, né, o Sabino veio porque existia a previsão das convocações do Ferraresi e do Arboleda, o Arboleda não tá indo lá pra seleção do Equador, porque ele fez aquelas besteiras lá, mas saiu a noite lá com o moleque de 16 anos de Nova York, levou o moleque da seleção do Equador pra balada, ele e mais um outro cara lá, ele não tá sendo convocado, o Ferraresi tá, mas eu acho que foi, achei boa a convocação, a renovação de contrato do Sabino, quero saber o que você acha disso, você fala pra mim aí nos comentários, tá, bom, deixa eu tomar um pouco d'água, a gente começa a falar, a garganta começa a fechar, é terrível, viu, por favor, me perdoe, olha só, Zubeldia vai ser julgado pela primeira comissão disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva na segunda-feira, agora ele vai ser julgado pelo todos os cartões que ele levou, não, ele vai ser julgado só pela expulsão contra o Atlético Paranaense, que foi no começo de julho, foi na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o São Paulo ganhou aquele jogo, né, ele levou o Cubeiras, o Cubeiras também vai, o auxiliar dele também vai ser julgado, foi expulso por reclamação, os dois foram enquadrados no artigo 258, que é o de assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou ética desportiva não tipificada pelas demais regras, ele invadiu o campo duas vezes, tomou o cartão amarelo e o cartão vermelho, a pena prevista é de seis, é de uma a seis partidas de suspensão, eu acho que não vai, não sei também, né, a gente nunca sabe, porque pode ser até substituído pela advertência, e ele já cumpriu uma partida de suspensão, eu sinceramente, gente, eu acho que ele faz muita falta na beira do campo, mas ele tem que ser cobrado pela diretoria, a diretoria não cobra, então quando ele foi expulso, a diretoria, em vez de cobrá-lo, o Belmonte deu entrevista falando que a expulsão foi injusta, é, mas tem que conversar com o treinador, né, porque ele faz falta, eu acho que ele fez muita falta no jogo contra o Atlético Mineiro, ainda mais naquele dia que os jogadores estavam abalados, depois de tudo que aconteceu, aliás, só pra falar, hoje eu falei com um amigo, o Denis, aliás, um abraço pro Denis, eu tava falando com ele que perguntei se ele tinha ido ao estádio, ele, o Denis, foi mais uma das pessoas que, inclusive os amigos aqui do canal, que foram pro estádio assistir o jogo contra o Atlético, e 100% das pessoas com quem eu conversei, e os comentários que eu vi nos vídeos, nas minhas redes sociais, dizendo que tava um clima esquisitíssimo no Murumbis no dia do jogo contra o Atlético, uma energia pesada, um clima pesado, que não tava igual, tá, por exemplo, o Denis, o meu amigo falou, não tava igual tava contra o Nacional, no primeiro jogo não tava, então, aquilo que a gente falou, lógico que tava pesado, né, então, ó, vamos ver com o que o Zubildia vai acontecer, eu vou informando vocês, eu acredito que não deva acontecer, não deve sofrer uma punição tão grande assim, né, porque, numa seis jogos de suspensão, porque invadiu o campo duas vezes, ele saiu da área técnica, eu acho que também seria um exagero, né, bom, o reforços, que é o que todo mundo tá falando, tá perguntando, e é o seguinte, gente, a janela fecha na segunda-feira, o São Paulo tem amanhã e domingo, pra fechar a contratação, pra fechar o reforço, e aí, e ontem já caiu mais um monte de nome, né, que os assessores não oficiais da diretoria do São Paulo, que falam com a diretoria que estavam divulgando aí, mais um que caiu ontem, foi o tal do Mário Rui lá, que a diretoria desistiu, já tinha desistido do Thiago Mendes, já tinha desistido do Paul Fernandes, já tinha desistido do Alexandre, que tá no Flamengo, e vocês viram que o Mendes foi convocado pra seleção do Equador? O cara é convocado pra seleção do Equador, mas não tá no São Paulo, é mais um que só joga em seleção, será? Ou é mais um que não tem oportunidade? A gente nunca sabe, né? Mas se você me perguntar, Barolo, você acredita que a diretoria do São Paulo vai trazer reforços? Eu acredito que vai, sabe por que eu acredito que vai? Você pode reparar, as principais contratações do São Paulo, eu tô dizendo, desde Lucas, Rames Rodrigues, o próprio Sabino, ninguém ficou sabendo, a diretoria do São Paulo agiu da maneira que eu acho que tem que agir, no sigilo e contratou, a gente acordou de manhã e tava lá na notícia da contratação de jogadores. E agora, nem os assessores, os jornalistas assessores de imprensa não oficiais, aqueles que gostam de divulgar, os puxa-sacos, que gostam de divulgar só que a diretoria manda divulgar, nem esses caras tão falando mais de nomes, então eu acho que a diretoria nem passou pra eles os nomes, então eu acredito que deve contratar, porque não é possível que o planejamento tenha sido tão mal feito assim. Eu vou fazer uma pergunta pra você, desde quando a diretoria sabe que a gente não tem lateral esquerdo, que a gente só tem um lateral esquerdo? Desde quando? Desde quando o carro paulista foi embora, velho? Desde quando? No começo do ano, e o Wellington tava fazendo doce pra renovar, não renovou. Aliás, hoje o Patrick reapareceu no CT, graças a Deus tá bem, só que te poia no braço, ele quebrou a clavícula. Desde quando? Sabe que não tem lateral, gente? Desde quando? Ah, querem mais um volante. Mas eu acho que vai aparecer o nome aí nesses dois dias, eu acredito. Não é possível que seja tamanho competência de não conseguir trazer. E só a janela de transferência durou 52 dias, eles vão ter três pra resolver o problema da lateral esquerda. Não resolveram em 52. Mas eu acredito, eu acredito que eles não devem... Porque não existe tamanho competência, mesmo a gente sabendo que essa gestão é incompetente em vários pontos, não é possível que eles sejam tão incompetentes. E como a turma, os puxa-sacos estão quietos, eu acredito que vai aparecer alguma novidade aí. Agora, o que eu falo pra vocês é o seguinte. Imagina, vamos fazer um exercício aqui. Imagina se você é empresário do lateral esquerdo meia boca. Do lateral esquerdo meia boca. Vai, que joga lá no Vila Chorupita, você é empresário do jogador. O São Paulo, você tá procurando ele hoje, pra fechar contrato em dois dias. Como é que seria? Como é que você negociaria com o São Paulo? Ah, amigão, você está no desespero? Eu quero lá em cima, contrato assim, assado, portanto. Não é assim. Ou se eu sou presidente de um clube, o São Paulo me liga e fala, ó, tenho dois dias pra contratar um lateral. Como é que tá o seu lateral esquerdo aí? Quanto você quer nele? Ah, se eu fosse vender por 5 milhões no começo da janela, agora eu vendo por 30. E você se vire pra pagar. Então, a gente paga o preço por má gestão. A gente paga o preço por mau planejamento. E a gente tá vendo aí. E não é perseguição com a diretoria. Já fala, ah, também não preciso ficar explicando que você já sabe. Acabei de elogiar a contratação do Sabino, que foi uma boa contratação. Agora, o caso do lateral esquerdo, que eu acho que é o mais urgente que a gente tem. O mais urgente tá aí, desde o começo do ano, pra resolver o problema, gente. E não consegue resolver o problema na contratação de lateral esquerdo. Ah, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Vender o jogador é milhões de renda. É vender o Diego Costa. Tem o dinheiro do Sara. Tem o dinheiro do David Neres. Tem o dinheiro de patrocínio. Tem dinheiro, velho. Como não tem dinheiro? Nos últimos dois meses, só disso que eu falei, entraram mais de 2 milhões, mais de 100 milhões nas contas do São Paulo. Mas eu acredito. Eu ainda acredito, porque não é possível que tamanho e incompetência desses caras, que a gente tá disputando quartas de final de Copa do Brasil e quartas de final de Libertadores com um lateral esquerdo. Um lateral esquerdo. Que se pegar o resfriado que eu peguei, a gripe que eu peguei, não joga. E aí tem que improvisar a lateral esquerdo, gente. Então é difícil, é difícil. Olha só, a Goal Case tá com aquela promoção bacana, tá? Pra você... Ó, tá aí. Frete grátis. Usando... Mas você tem que usar o cupom Barolo. Usa o cupom Barolo que você vai aproveitar. Não só nas garrafinhas, mas nas capinhas e tudo. Frete grátis pra todo o Brasil. Você clica. Tá sempre no primeiro comentário. No primeiro link da descrição. Junto lá com o The Team Legends. A gente está também da Goal Case. Que você usa o cupom Barolo que você vai ter. Ó, cupom Goal Barolo. Você tá aí na sua tela. E você não paga frete. Tá o QR Code também. Se você quiser. Depois você pega com o seu celular aí e faz com o seu celular. Tá? Então, pra esse jeito também. A Goal Case tem uns produtos bacanas. Eu posso falar pra você que eu tenho os produtos da Goal Case aqui. Eles me mandam. São sensacionais. De qualidade. Quem compra também fala. Manda recado pra mim. Fala, olha, sensacional, tá? Então você aproveita e usa o descontinho aí. Tem ainda o frete grátis pra todo o Brasil. Meus amigos, ó. Amanhã a gente volta. Então, eu vou voltar umas 5 da tarde. Mas se eu não aparecer. Porque não é que eu tô no bico do corvo. Mas eu devo aparecer. Postar um vídeo um pouquinho mais cedo. Mas hoje eu vou dar uma descansada. Mais uma vez peço desculpa pra você, tá? Por essa voz. Por esse... Não tô desanimado não. É só... A gripe derruba mesmo. Mas amanhã a gente tá de volta. Domingo tem jogo importante. E qualquer novidade de contratação. Se você quiser. Eu tô lá no Instagram. No Barolo Vídeos. Aliás, eu tô postando bastante coisa agora. Porque eu acho que é uma fonte boa de informação, né? Pra você se informar. Eu não posto... Eu posto mais informações, assim. E reposto alguns vídeos dos parceiros nossos. E também hoje, por exemplo, eu repostei esse trechinho do Amoroso. Que vale a pena, se você quiser. Vale a pena pra você conferir lá. Tá bom? Então, eu fiquem com Deus. Uma ótima noite de sexta-feira. Sextou, pra mim, vai ser com termômetro do embaixo do braço. Com remédio e uma bolsa na cabeça. Que é dor de cabeça, dor de garoto. Tô podre. Tô estragado. Fiquem com Deus. Sorte e abraço. Aqui vai vai São Paulo. Aqui é vamo, São Paulo. Não quero ter razão. Quero ser campeão. Te encontro amanhã. Se inscreve aí pra você concorrer à camisa do Rafinha. Um abraço. Um abraço.